TVC Emprego, as ofertas e oportunidades de emprego pra você. Abrindo aqui o nosso balcão, auxiliar de cozinha. O salário, R$ 1.800,00 inicial, tá? Telefone pra você entrar em contato, 6799-280-5855. Gostar de pessoas, trabalhar em equipes e ter experiência é um diferencial para auxiliar de cozinha. Tá aí na sua tela, 6799-280-5855. A segunda oportunidade é para soldador. R$ 2.800,00 é o salário. 6799-178960. Além do salário, tem a cesta básica e mais premiação. É preciso comprovar a experiência em carteira. Soldador, tá? 67-999-178960. Bom, e pra fechar aí o nosso TVC Emprego, Operador de Empilhadeira. 1.894-6798199-5499. Descarregar e carregar parte de material de caminhão ou porta-parte sem danificar. Conferir e montar as cargas para a entrega. Entregar o material para o cliente e apoiar na organização do depósito. 67-98199-5499. Ainda falando de oportunidade de emprego, só que agora para metal frio, viu gente? Está com vagas em abertas para operador de produção, necessário ter disponibilidade para trabalhar em turno, escolaridade e ensino fundamental ou médio. Também temos vaga para operador de empilhadeira, necessário ter CNH e o curso concluído de operação de empilhadeira. O salário é compatível, mas os benefícios. Os interessados podem enviar o currículo pelo WhatsApp 67-99885-6673. Metal frio, juntos fazemos acontecer. Metal frio, juntos fazemos acontecer.